Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o tema é IDS, os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Dividir para conquistar. Vamos ver o que cada palavra significa e assim compreenderemos o que são e para que servem os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Primeiramente, indicadores. De forma geral, são medidas que nos permitem avaliar o andamento e o impacto de determinados eventos ou ações em um ambiente. Por exemplo, se uma escola apresenta um aumento geral de notas dos alunos em todas as matérias, mantendo a mesma metodologia de correção, podemos dizer que isso é um indicativo de que houve melhora na aprendizagem. Vamos analisar agora desenvolvimento. Aqui, o mais importante é destacar que desenvolvimento não é sinônimo de crescimento. Crescimento envolve simplesmente o aumento de números. Por exemplo, vamos pegar a escola de que falamos anteriormente e supor que ela tinha 2 mil estudantes em um ano e no ano seguinte esse número dobrou. Portanto, houve um crescimento no número de alunos. Estamos lidando então com um aspecto quantitativo. Desenvolvimento, por sua vez, envolve crescimento, mas alia a ele aspectos qualitativos. No caso da escola, poderíamos dizer que ocorre desenvolvimento quando além do aumento do número de estudantes, há também uma capacitação dos professores ou um programa de coleta seletiva de resíduos ou uma refeição mais balanceada. Ou seja, houve aumento de vagas, o que é bom, pois dá a mais pessoas oportunidade de estudar, mas também ocorreu um incremento de qualidade, o que não é facilmente traduzido em números. Por fim, sustentável. Sustentável se relaciona com sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade dos sistemas naturais da terra e dos sistemas culturais humanos de sobreviver, prosperar e se adaptar às mudanças nas condições ambientais no longo prazo. Já o termo desenvolvimento sustentável foi consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Essa comissão elaborou um relatório estabelecendo a definição e os princípios que lhe dão fundamento. De acordo com ele, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, juntando tudo, fica fácil entender os IDS. Eles servem de parâmetro para verificar se há um desenvolvimento e se esse desenvolvimento está sendo feito de maneira sustentável em todas as suas dimensões. Ou seja, um desenvolvimento que garanta que nossos filhos e filhas, netos e netas, contemplem um mundo onde haja padrões de consumo conscientes, um mundo de maior equidade, transparência, com diversidade cultural e ambiental, entre outros fatores. Só assim, evitaremos esses futuros apocalípticos que vemos em filmes catástrofe, não é mesmo? E mesmo certos mosquitos que saem por aí zicando todo mundo. É por isso que o desenvolvimento deve ser sustentável. E para realizar a pesquisa sobre os IDS, o projeto do IBGE tomou como referência recomendações das Nações Unidas e elaborou 63 indicadores. Esses indicadores buscam, além de caracterizar e subsidiar o processo de desenvolvimento sustentável em nível nacional, expressar a diversidade característica do país. Os 63 indicadores foram divididos em quatro dimensões, ambiental, social, econômica e institucional. A dimensão ambiental contempla 19 indicadores. Eles se relacionam aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente considerados fundamentais para a qualidade de vida. Essas questões aparecem organizadas nos temas atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento. Já a dimensão social é composta por 21 indicadores, que correspondem especialmente aos objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, a melhoria da qualidade de vida e à justiça social. Os 21 indicadores abrangem os temas população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança. A dimensão econômica, por sua vez, possui 11 indicadores e trata de questões relacionadas ao uso e esgotamento dos recursos naturais, à produção e ao gerenciamento de resíduos, ao uso de energia e ao desempenho macroeconômico e financeiro do país. Por fim, a dimensão institucional tem 12 indicadores. Ela diz respeito à orientação política, capacidade de esforço dispendido por governos e pela sociedade na implementação das mudanças necessárias para que o desenvolvimento sustentável se torne realidade. Os indicadores não são um fim em si mesmos, mas sim um meio para se atingir o desenvolvimento sustentável. Assim, são mais úteis quando analisados em seu conjunto do que quando examinados individualmente. Quando analisamos mais indicadores cruzando dados, podemos chegar a conclusões ainda mais precisas e a outras até mesmo inesperadas. Não há dúvidas de que é possível encontrar nexos de relacionamento associando quase todos os indicadores apresentados. Não deixe de conferir a publicação. Nela você encontrará muitos dados e informações divididas de maneira didática, contendo ainda diversos quadros, gráficos e mapas. Os dados ali contidos foram obtidos por meio de pesquisas e estudos realizados pelo IBGE e por muitos outros órgãos que atuaram em colaboração. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima!